Bom dia meus amigos, boa tarde, boa noite, coisa bacana aí ó Essa é minha esposa Selma, dando aquele passeio de cavalo, coisa mais bacana Tem aí, tem lá no outro cavalo branco, bacana demais também Assiste aí, dá aquele joinha, compartilha com seus amigos Luta um pouco de tudo, divertindo com a família Dando aquele rolé de cavalo Tem mais pra frente, tem uns gado aí, nós passeando no meio lá também Valeu, aquele abraço aí, acompanha nós aí, viu? Valeu, aquele abraço Esse aí já é lá na casa do pai de Selma, meu sogro Olha os gado aí, uma coisa bacana aí, nós passeando aí Esse é Selma, passeando de cavalo, cavalo branco Cavalo é mansinho também, passeando no meio do gado aí Aí mais pra frente tem João Eduardo Tem Luta um pouco de tudo, passeando de cavalo também Valeu meus amigos, acompanha nós aí, aquela força pra nós aí Descreve, dá aquele joinha, compartilha com seus amigos Luta um pouco de tudo A mansão nos bezerres também, tem coisa bacana aí, viu? Coisa chique demais Olha os cachorros aí, ó Tô, cana boiada Ó, coisa bacana, viu? Olha o canavial aí, ó, na frente Você fazer ração pro gado mais pra frente, na seca O gado fica gordo Aquele abraço aí, meu amigo Fica com Deus Acompanha o vídeo aí E um bom vídeo pra nós Valeu Aquele abraço aí E um bom vídeo Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?